Este jovem escolheu passar sua quarentena no cerrado. Sem água potável e sem comida, ele terá de resistir às condições climáticas extremas e a todos os perigos da vida selvagem. Eu tô bem ansioso pra começar a caçar. Eu tenho bastante experiência com caças. Quando meus pais viajam, eu caço-me hoje no armário. E acredite, como cru, porque não sei cozinhar. Estou bastante confiante que vou conseguir. É sério. Será que ele conseguirá sobreviver? A cada inscrição no canal, ele consegue uma ml de água. Bem-vindo ao primeiro e último episódio de... Largados e Infectados. Quero saber, Duma. Mal cheguei, já estou amando. Tem bastante fonte de água aqui. Tem o açude ali, onde ficam os crocodilos. Rio do outro lado e a famosa fossa pra eu poder cagar. Nosso infectado já está com vontade de soltar o barro. Isso é um ponto negativo. Ele poderá perder entre 450 gramas a 1,8 kg. Depende do tamanho de sua bosta. Meu avô dizia que os ancestrais dele faziam roda de macumba logo aqui. E que enquanto eles praticavam o ato, as cobras ficavam rodeando, simulando um disco voador. Dizem que a maior sucuri do mundo está aqui. Pois digo, a primeira também está. E está debaixo do meu zíper. Preciso continuar indo pra encontrar comida. Oh meu Deus. Algo se mexeu logo ali. Macacos me moram. É a grande sucuri. Estra atrás de mim. Oh céus. Ai meu Deus, Senhor, me ajude. Oh moza, que eu quero subir o mais alto. Oh meu Deus, que tamanho de cobra. Nosso infectado já começa a ter os primeiros sintomas de delírio. Eu vou é procurar outro lugar pra eu caçar comida. Já não basta minha cobra. Não consigo dar conta de duas. Pra azar de nosso infectado, ele acaba de sofrer um grave acidente. O narrador só pode estar drogado. Não sofri nenhum acidente. Muito pelo contrário. Encontrei comida. Sou um cara de sorte. Não é das melhores pocãs, mas estou muito feliz. É, eu consegui energia. Por motivos pessoais, nosso infectado tenta esconder do público que sofreu acidente. Ah, mas não houve acidente algum. Acontece que eu não sofri acidente. Eu acabei atropelando uma idosa. Um narrador está mentindo. Largados e infectados. Bicchama acende, acende, acende e não falha. Bicchama é mais prático, mais gostoso de usar e mais econômico. Bicchama vale por 75 caixas de fósforos ou mais. E custa muito menos. Faça as contas. Bicchama é feito no Brasil... Largados e infectados. As vezes eu acho que sou um alimento não perecível. Não venço nunca na vida. Estofamento não como faz 15 minutos. Oh, meu Deus. Algo se mexeu bem ali. Deve ser um dos grandes. Oh, meu Deus. Que sorte. Oh, meu Deus. Encontrei uma cerveja. Este daqui é um pé de cerveja. Tem pés de cerveja por todo lado. O infectado está pensando que existe pé de cerveja. É um burro de galocha mesmo. O narrador pensa que eu não sei o que e aqui tudo que eu faço é... Largados e infectados. Conheça a história de Carlos. O sonho de Carlos era ser um camaleão. Com suas técnicas agrícolas de camuflagem... Ele consegue se esconder de suas presas. Na época de acasalamento... Carlos dá esses gritos... Para a procura de uma parceira. Dibidori! 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 LARGADOS E INFECTADOS Eu estou faminto. Não estou aguentando mais. Macacos me mordam. Olha só para essas fontes infinitas de energia. Nosso infectado está perto de conseguir fonte de energia... Para os próximos cinco dias. Tenho que ir devagar para não assustar o gado. Vem cá, gadinho. Ela é diferente, cara. Eu sei. Ela só conversa com você. É uma anta de galocha mesmo. Ah, mas que droga! Os gados do cerrado... Acabou dando fuga no homem. Esses galhos do cerrado são muito ariscos. Eu... Eu não... Eu não estou aguentando mais, cara. Eu vou surtar, eu juro. Enquanto o infectado estava repondo a sua energia... O pior acontece. Briga de girafas são bem comuns no estado de Minas Gerais. O infectado corre para se proteger na traseira de sofá de Pampa 1.8. Oh meu Deus, briga de girafas. Oh meu Deus, vocês não têm noção. Tenho medo de girafa. Sonhei com girafas essa noite. Eu deveria estar em casa pensando coisas do tipo... Será que um sofá cama é o primeiro móvel trans que existe? Para se acalmar, o infectado começa a gravar Tik Tok. E de seu nome, sua idade, sua altura com a sua cidade... Puta merda. O sol já está se pondo no cerrado. Para espantar os pernilongos, nosso infectado começa a jogar para o ímpar com ele mesmo. Nosso infectado pede ajuda. Avião, avião, estou aqui, avião. Olhe para baixo, piloto. Droga! O infectado volta a gravar Tik Tok. Ah não. O infectado está completamente louco. Oh meu Deus, essas muriçocas estão me matando. Eu não aguento mais, eu vou dar o fora daqui. O infectado terá uma segunda chance de conseguir comida. Macacos me mordam, não acredito. É um dos grandes. Queridos amigos, fiquem tranquilos. Se eu comesse você, seria um canibalismo. Pois também sou um gado. Eu quero é a grande cobra. Oh meu Deus, que grande cobra. É a segunda maior piton do mundo. Porque a primeira, vocês já sabem. Está debaixo do meu zíper. Oh meu Deus, a cobra fugiu. Ai meu Deus, garoto. Ai, não sei se você não. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus.